Música Fala ai pessoal aqui é o Kronzy, sejam bem vindos a mais um vídeo E como vocês podem ver aqui, eu to com várias bruxas aqui, tem dois slimes ainda Tem uma bruxa que acabou de cair aqui na água, ela ta passeando aqui pelos rios E eu acho que tem mais bruxas aqui em cima, eu to escutando barulho de zumbi Olha, tem mais quatro bruxas e um zumbi ali O problema dessa trap aqui tem sido esses outros mobs que estão nascendo Os zumbis, os slimes e outros mobs assim Mas nessa nova versão do Minecraft 1.6.4, se eu não me engano Já foi corrigido esse bug, isso é realmente um bug Ali era uma casa de bruxas e era só pra nascer bruxas Mas como eu não atualizei o meu Minecraft, ainda ta nascendo outros mobs E eu só pretendo atualizar ele quando sair a versão do Minecraft 1.7 Pra eu não perder os meus mods, como o Camera Studio e o Animated Player No último vídeo, pra quem viu e deve saber A gente arrancou essa montanha aqui usando os dois bicos E inclusive falaram aí nos comentários que eu cheatei, que eu usei macete Porque eu do nada subia minha experiência e tal, coisa assim E eu quero explicar pra vocês como eu pego experiência aqui no meu mundo Eu acho que bastante gente do canal sabe, mas pra quem não sabe Eu tenho uma farm de Enderman no The End e é lá que eu pego a minha XP E como... Opa, eu errei E como eu não gosto... Opa, consegui E como eu não gosto de mostrar essas partes de pegando experiência e coisa e tal Eu faço cortes, galera E foi assim que eu peguei as experiências pra encantar minhas picaretas E ficar com aquele level Aquele level que eu peguei, que era cinquenta e poucos Foi pra poder encantar a picareta no meio do processo Quando a minha picareta estivesse acabando, eu poder encantar ela e continuar arrancando a montanha Bom, o que eu andei fazendo aí nesse tempo que eu fiquei sumido Foi o seguinte Nossa, você grava duas horas da manhã Dá nisso, eu não consigo nem falar direito Tô muito cansado hoje O que eu fiz foi o seguinte Eu cerquei aqui a área de cem blocos desse spawn nosso de bruxos Eu cerquei com pedra pra ver aonde que eu precisava arrancar E eu descobri o seguinte, galera Eu arranquei essa montanha à toa Bom, pelo menos a grande parte dela foi à toa Não precisava ter arrancado essa montanha aqui Vocês puderam ver que o spawn ali na trap aumentou bastante Eu não sei se foi isso daqui Mas eu espero que tenha sido E, bom, o espaço passa aqui, ó O espaço que eu preciso limpar Pra aumentar o spawn das bruxas Então eu não precisava ter arrancado isso tudo Eu acho que eu tava com tanta raiva dessa montanha Que eu queria destruir ela E talvez eu termine de destruir ela e acabe com aquela lá Essa daqui, galera, vai precisar tirar mais um pedaço dela Porque essa linha aqui, ó Passa por dentro da montanha Então eu vou ter que comer essa montanha aqui também Só que agora eu tô sem picaretas Porque eu não encantei, eu não joguei A única coisa que eu fiz nesse tempo Foi dar uma entradinha aqui pra limpar mais um pouco Vocês podem ver que eu arranquei ali, ó Um bom pedaço aqui Dei uma limpada E cerquei isso daqui com pedra Já tá melhor ali o spawn E eu pretendo terminar isso daqui em breve Na verdade eu quero ter mais tempo pra poder jogar Porque eu não tô tendo muito tempo Eu tô tendo muitos trabalhos de faculdade E, nossa, um trabalho atrás do outro Eu ainda tenho mais três trabalhos pra fazer Eu fiz um monte essa semana Hoje também eu peguei pra pintar a casa aqui Com meu irmão, a minha casa E, nossa, tem um slime no Nether Olha que engraçado E, bom, então... Tá difícil de gravar vídeo, galera Tá difícil de jogar Eu não tô tendo muito tempo Eu queria poder gravar mais vídeos E, sinceramente, eu acho que fazer um vídeo sem fazer uma construção E coisa e tal Só passeando, conversando Eu acho sem graça Eu gosto de fazer construções Eu acho que isso a galera gosta e tal E eu acho que é esse o diferencial aqui do meu canal É que eu faço essas construções com cortes e timelapse E tudo mais Bom, agora eu vou lá no The End Porque eu quero mostrar isso Porque teve bastante gente comentando aí Que eu cheatei E eu quero mostrar a minha fab aqui no The End Eu também quero falar sobre alguns planos que eu tenho aqui pra nossa farm no The End Que eu vou fazer Na verdade, eu vou fazer uma nova farm aqui no The End Esse mob spawn aqui, galera Nossa, eu tô enrolando a língua toda Dá pra fazer uma trap com ele e futuramente eu quero fazer Aqui Aqui tá o nosso castelinho no The End E é pra lá que tá a nossa trap Eu mostrei ela no vídeo em que eu fiz um tour pelo mapa Mas antes de mostrar ela aqui de novo E mostrar o tanto de livro que eu encantei E como é que eu cato a experiência Eu quero falar pra vocês que em breve eu quero tá fazendo uma trap aqui no The End Usando o Wither pra quebrar os blocos pra mim É uma trap que um gringo fez O Panda, ele fez uma trap de madeira e de pedra infinita Você não precisa quebrar a madeira Nem quebrar a pedra Ela vai sendo quebrada pelo Wither E estocada em um baú E eu fiz ela no Criativo Testei e funcionou Mas eu já faz bastante tempo que eu fiz ela Então eu preciso fazer ela de novo Porque ela é muito complicada Pra eu poder saber fazer aqui no nosso mapa E explicar pra vocês como fazê-la Eu também pretendo destruir esse castelo aqui Pra gente construir um castelo maneiro De algum outro bloco mais visível Porque esse bloco aqui fica muito escuro Agora Vamos lá Vou mostrar aqui Um cortezinho rapidinho Beleza Estamos aqui A trap fica aqui galera Eu peguei o trenzinho e vim pra cá E é aqui que eu consigo minha experiência Eu fico batendo aqui Deixa eu descer esse som Porque senão vocês vão ficar surdos aí Eu fico batendo aqui nos Endermans Nessa minha trap Caso vocês queiram construir ela Eu vou deixar aí o tutorial do criador dela E vou deixar também um tutorial em português Que é do Forever Player Bom Eu fico batendo aqui nos Endermans E pegando a minha experiência Vocês podem ver que sobe bem rápido Quando eu chego em level 30 Eu pego um livro aqui Agora eu acho até que eu tô sem livro Porque eu gastei tudo ele encantando E encanto numa mesinha que eu tenho aqui Ó galera Eu encanto aqui o livro Com nível 30 E aí eu vou guardando livros aqui nos baús Olha a quantidade de livros que eu tenho Tem esse baú Tem mais aqui Tem mais aqui E mais aqui E mais aqui Esses daqui galera Eu encantei nesse último vídeo Do... Que eu arranquei a montanha Pra fazer aquelas picaretas Que eu usei pra arrancar a montanha Eu encantei essa quantidade de livros E eu passei tipo 2 horas matando o Enderman Por isso eu fiquei com... Fiquei bem chateado em ler esses comentários Mas provavelmente eles são de pessoas Que são novas aqui no canal E não sabem como eu consigo experiência Mas agora vocês já sabem Eu encanto os livros Vocês podem ver que eu tenho vários encantamentos aqui E teve gente me perguntando também Como consegui o encantamento de eficiência 5 Eu acho que eu não tenho... Ó, tenho aqui um eficiência 4 Deixa eu ver se eu tenho outro Unbreakable Eficiência 3 Não serve Bom É o seguinte Eu pego dois livros Deixa eu dar uma olhadinha aqui Acho que aqui tem não Eu pego dois livros e uno aqui na bigorna galera E sai o livro de eficiência 5 Eu sei que isso deve estar sendo chato Pra quem já sabe Mas eu queria explicar pra galera E que não sabe Você une aqui os livros Você pode pegar eficiência 3 Com eficiência 3 E fazer uma eficiência 4 E assim eu vou encantando E uno na minha picareta aqui É claro que eu preciso pegar bastante level ali Pra poder unir E consertar também minhas ferramentas Quer ver? Vou consertar esse machado aqui Diamante galera Me perguntaram aí também Como eu consigo tanto diamante? Diamante Eu consigo muitos diamantes Fazendo uma picareta de fortune A picareta de fortune Pra quem não sabe Ela meio que duplica Triplica Aqui É uma picareta de fortune Fortune 3 Se eu não me engano Não sei se tem 4 Faz tanto tempo que eu não jogo minecraft Que eu to meio perdido Quando você quebra um ore Eu tenho esse aqui de carvão Vocês vão ver Que cai muito mais carvão dele Caiu Ah não sei quanto caiu Tinha 19 Vamos quebrar outro 19 23 Viu galera? Cai bastante carvão aqui E diamante é a mesma coisa Então eu vou minerar com essa picareta aqui Na verdade eu vou com uma de silk touch Eu arranco os blocos de diamante E depois em casa eu uso a de fortune Pra conseguir vários diamantes E na verdade eu acho que eu tenho até pouco aqui E esse diamante vai rapidinho Porque quando eu pego pra fazer uma construção Que nem a da estufa que eu to fazendo As minhas ferramentas quebram E eu tenho que ficar consertando E nisso eu vou gastando diamante E quando eu vejo já to quase sem diamante Eu tenho até que minerar Porque a gente vai precisar de bastante redstone Pra essa fábrica de madeira de pedra Aqui no The End E eu tenho que pegar mais diamantes e tal Porque eu quero partir logo Pra construção do nosso reino galera Assim que eu tiver tempo Eu quero construir ele Eu vou ter que fazer algumas coisas antes É o que eu queria conversar com vocês Nesse vídeo aqui Esse vídeo não vai ter nenhuma construção Então caso você esteja esperando Eu sinto muito Mas já são 3 horas da manhã E eu to gravando realmente Porque eu não queria deixar o canal sem vídeo Eu gosto muito de fazer vídeos Por que que ta sem Enderman? Ta no hard Bom eu gosto muito de fazer vídeos galera E eu fico triste quando fica esses tempos assim sem vídeos Mas ultimamente tem sido por falta realmente de tempo Pra gravar e jogar Nem jogar eu to tendo tempo direito Bom As coisas que eu quero fazer Antes de partir pra construção do nosso reino É a fábrica aqui De madeira e de pedra Infinita E eu quero fazer uma fábrica Lá no nosso mapa Eu vou pra lá Inclusive Eu vou pegar aqui o portal E chego lá em um segundo BUM A mágica da edição Bom galera Tamo aqui então no nosso mapa Peguei o portal ali do Nether E as coisas que eu quero fazer Aquela fábrica lá do Do Né... Do The End É de madeira de pedra Quero fazer aqui uma fábrica de ovelhas De lã Pra conseguir bastante lã Porque eu gosto de usar lã Nas minhas construções de casa Eu só não fiz muitas casas Com lã Porque eu realmente não tenho nenhuma fonte de lã Ainda aqui no nosso mapa E eu vou fazer essa fábrica de lã Aqui do lado Eu ainda não sei como eu vou fazer Eu vou dar uma olhada aí Talvez eu tenha que criar ela no criativo Testar Porque eu quero fazer uma fábrica bem automática de lã Aqui pra gente E... Depois Futuramente Eu quero fazer outra fábrica de madeira aqui Pra não ter que ficar indo no The End e tal Porque essa daqui galera Ela só dá essa madeira normal E eu quero fazer Uma outra fábrica aqui Que dá os outros tipos de madeira Eu tenho essa fábrica aqui de pedra Mas ela não tá funcionando direito Eu tenho que consertar isso daqui Mas eu sinceramente não tive paciência ainda Pra consertar ela Bom, eu quero fazer a fábrica de lã A fábrica no The End E eu quero terminar a nossa estufa galera Porque... Sei lá Eu não tô gostando de ter essas construções pendentes Aqui no nosso mapa Eu tinha terminado a Ilha Boadora E agora tá me dando tanta preguiça De pegar pra fazer ela de novo A parte de baixo dela É... Eu não sei se a gente ainda tem aqui O nosso zumbizinho Tá aí ele Depois a gente dá um nome pra ele Deixa eu botar aqui uma pedra Pronto, fechei Tá ele aí ainda É a prova de que Eu não troco aqui do Heart Galera Ele ainda tá ali E... A estufa galera Eu não construí mais nada lá na estufa Porque eu tava... Vendo como eu ia fazer explantações e tal Porque eu quero fazer um negócio muito grande Mas... Eu também não quero... É... Ter que ficar perdendo muito tempo andando aqui na estufa Pra poder chegar nas plantações Pra falar a verdade Essa estufa aqui é mais de enfeite Pra falar que eu tenho tudo Porque... Porque essas comidas que a gente vai plantar aqui na estufa É... Elas não são muito importantes Mas comida eu tenho infinita já de carne de frango Não é a melhor A melhor é de... Carne de vaca ou... Ou... Bacon do porco Mas essa fábrica de carne de galinha é muito boa E... E... Pra mim já tá de bom tamanho Eu quero fazer mais essa estufa aqui Pra ter tudo no nosso mapa E... E eu quero terminar ela O que que eu vou fazer aqui Futuramente? Eu quero terminar aqui os corredores Eu acho que eu vou fazer ela mais ou menos de 100% Talvez um pouquinho mais Pra fazer grandes plantações E eu vou fazer ela toda automática Com pistões Hoppers Um monte de coisa Pra gente só chegar aqui Apertar uma alavanca E coletar tudo no baú Eu ainda vou ter que aterrar Um pedaço aqui Eu vou ter que aterrar Um pedaço desse mar aqui E é muita obra aqui No nosso mapa, galera E... Quando eu pego pra fazer uma parada dessa Em um vídeo Eu perco muitas e muitas horas Fazendo Por isso eu não tenho feito os vídeos Porque senão eu vou fazer vídeos Como esse aqui Que eu não vou ter nenhuma construção Pra fazer Mas eu senti muita falta De fazer um vídeo De poder falar com vocês um pouco Por isso eu fiz esse vídeo aqui E tal Bom Ah, uma última coisa Que eu tenho pra comentar Eu queria agradecer a vocês Pela força aí No último vídeo É... Nos gostês O vídeo pegou muito gostês Pegou tipo Duzentos e poucos gostês Normalmente Estava pegando Sem gostês E pegou muito mesmo Então muito obrigado aí, galera Vocês que deram gostei É... Eu fico muito animado Quando eu vejo E... É... Que... Eu peço uma coisa E o pessoal Vai lá e faz o negócio E ajuda e tal E... E gosta da série Bom Eu tô muito enrolado aqui Porque são 3 horas da manhã Eu tô cheio de sono E muito cansado E... É isso aí Esse vídeo foi mais de explicações Pra vocês É... Final de semana eu devo fazer Alguns vídeos Eu vou tentar fazer o máximo de vídeos Possíveis no final de semana Estocar eles e ir liberando Pra vocês durante a semana É... Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui É... Caso vocês tenham gostado Eu peço novamente Que vocês cliquem em gostei E... Se vocês gostaram muito Adicionem esse vídeo Os seus favoritos E... Caso vocês sejam novos Aí no canal E estejam vendo Esse vídeo aqui Como o primeiro vídeo Do canal É... Se inscrevam aí Caso vocês tenham gostado Pra poder receber Os próximos vídeos Bom galera É isso aí Um abraço Fui E...